Olá, graças e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim do fundo, mas do fundo do meu coração. Preparados para receber uma dose de ânimo, uma dose de fé, uma dose de esperança para as vossas vidas, famílias, para os vossos projetos, para o seu interpessoal. De posse do nosso kit de fé, bloco de anotação caneta-lápis, a Bíblia é tão importante quanto a sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Bençãos extraordinárias. O tema de hoje, Deus não rejeita os humildes. Uau! Leitura Bíblica, Livro de Salmos, capítulo 66, versículos 13 a 20. A palavra diz, Entregarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, votos que os meus lábios pronunciaram e a minha boca prometeu, quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocausto de animais nédeos, com incenso de carneiros. Prepararei novilhos com cabritos. Vim de ouvir todos os que temeis a Deus, e eu cantarei o que Ele tem feito por mim. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Mas, na verdade, Deus me ouviu, tem atendido a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua beniguidade. Deus não rejeita os humildes. Presta atenção. Este salmo de louvor e exaltação pelas obras maravilhosas de Deus contém uma revelação pertinente quando declara. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Versículo 18. E também Provérbios 28, versículo 13. O Senhor não teria ouvido as minhas preces, nem teria recebido meus louvores, se eu tivesse aninhado a iniquidade no meu coração. Na verdade, porém, por causa da sua beniguidade, Deus ouviu a oração do salmista, e atendeu-o a sua súplica. Deus não nos ouve por sermos bons e puros, mas porque nos ama, perdoa nossas falhas, e recebe as orações nas quais, diante dele, nos humilhamos. As nações da terra não estão fora do olhar de Deus. Conforme versículo 7. A soberba dos povos e a sua rebelião contra Deus não invalidam a beniguidade de Deus nem sua justiça, pois no momento em que o salmista orou a Deus, confiando na sua misericórdia, Deus o ouviu. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem retirou de mim a sua beniguidade. Versículo 20. Ofereçamos nossas vidas, não carneiros e bodes, como holocaustos a Deus, não para que Ele nos ouça, mas porque já nos ouviu. Palavras que alimentam. Sim! Todos os que temem a Deus refere-se àqueles que reagem com assombro e admiração ao Senhor. iniquidade entre as coisas que podem impedir a eficácia da oração está o pecado presente na vida do crente, conforme Salmo 32. O salmista declara que, no entanto, que Deus o ouviu, tendo apelado aos povos nos versículos 8 e 9, clama agora nos versículos 16 a 19, aos crentes. As palavras de encerramento do poema são uma afirmativa de que o salmista é abençoado por Deus, conforme versículo 8, pois tem toda a certeza de que Deus tem sido continuamente bondoso com ele. A resposta à sua oração, a libertação de Deus de sua angústia, leva os tementes a Deus a testemunhar. Salmos 66, versículo 16. Ele chama todos os que temem a Deus para ouvir e ouvir o que Ele fez por minha alma. Disso Ele quer contar. Disso seu coração está cheio. Após o convite, venha e veja, conforme versículo 5. O convite agora é venha e ouça. Venha e veja sobre o que é perceptível aos olhos, os atos públicos de Deus que alguém pode ver. Venha e ouça sobre a obra oculta que Deus realizou em alguém. Esta é uma obra que ninguém pode ver, mas que pode ser aprendida pelo ouvido. O salmista quer dar um testemunho pessoal sobre o que Deus fez em sua alma, ou seja, em toda a sua vida. Isso se aplica a todas as circunstâncias em que Ele esteve e nas quais Deus o apoiou. Ele quer passar para os outros e assim encorajá-los. Quem Deus tem sido para Ele nisso e o que Ele fez por Ele, para que eles também possam ir a Ele com as suas necessidades. O temente a Deus que está falando aqui clamou a Ele com a sua boca, conforme versículo 17. Ao mesmo tempo, Ele exaltou a Deus com a sua língua. Exaltar a Deus significa louvá-lo e louvá-lo por sua obra. Ele rezou, orou e, ao mesmo tempo, teve a certeza de que Deus o ouve, pelo que lhe agradeceu enquanto orava. Isso é orar com confiança, uma oração que Deus ama ouvir e responder. A base dessa confiança é que não há intenções ocultas no coração durante a oração, conforme versículo 18. Deus não ouve orações feitas por motivos errados. Se Ele e seus interesses não são o foco, mas aquele que ora tem apenas a si mesmo e seus próprios interesses em mente, Deus não o responderá. Conforme Tiago 4, versículo 3, Provérbios 28, versículo 9, Isaías 59, versículo 2 e Livro do Apóstolo João, capítulo 9, versículo 31. É claro, o povo de Deus deve primeiro limpar seu coração do pecado por meio da confissão. Depois disso, o crente pode clamar a Deus quando estiver em necessidade. O salmista experimentou isso quando ele diz, Mas certamente Deus ouviu, Ele atendeu a voz da minha oração, conforme versículo 19. E há prova de que seu coração esteve livre de iniquidade durante a oração. O temente a Deus fica impressionado de que Deus não rejeitou a sua oração nem a sua beniguidade dele. Conforme versículo 20, Ele diz isso em termos negativos, não virou as costas. Isso enfatiza que Ele não reivindica o direito de ser ouvido, mas o vê como um grande favor. Isso torna a sua gratidão ainda mais intensa. E Ele bem diz, o louva a Deus do fundo do coração. Meu irmão, minha irmã, diante do que externamos aqui, diante do que testificamos aqui, hoje é um ótimo dia para agradecer. Por isso, não permita que as circunstâncias o façam duvidar dos planos que o Senhor tem para a sua vida. Talvez neste momento você veja tudo escuro e não encontre uma saída, mas não desanime, mantenha a calma e deixe de lado os pensamentos negativos. Lembre-se que o Senhor está sempre cuidando de você. O Senhor te ame e sempre leve em consideração cada uma de suas orações. Não desanime, porque em breve você receberá muito mais do que vem pedindo em oração. O Senhor conhece os desejos do seu coração e trabalhará neles de acordo com a sua vontade. Hoje continue acreditando e não perca a fé. Grandes bênçãos se aproximam da sua vida. Persevere. Sua vitória está mais próxima do que você imagina. Hoje não importa o que você está passando. Então, não se preocupe nem se preocupe. Apenas confie, pois o Senhor está trabalhando na sua vida e fará coisas incríveis com você. não perca a fé nem a esperança. O Senhor é o seu sustento e tudo ficará bem. Receba essas palavras em nome de Jesus. Feche os olhos. Vamos louvar a Deus através das nossas orações. Pai amado, bendito, Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo. Senhor, Tu és minha paz, meu socorro, meu guia, minha força e meu refúgio. Você é tudo que eu preciso para ser feliz. Você é meu complemento e minha razão de viver. Hoje, agradeço por ouvir meu choro, por cada momento vivido, por cuidar de mim e de minha família. Obrigado por tudo que você faz. Eu te amo, Pai. Senhor, recebe nossas vidas como holocaustos a Ti oferecidos. Livra-nos da soberba e da autoconfiança e ouve nossa oração. Obrigado por cuidar de nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos filhos, parentes queridos, a cada um que tem passado pelos momentos difíceis da vida, perturbações mentais, ansiedade, depressão, angústia, lutando contra o câncer, lutando com a perda de um ente querido ou até mesmo reivindicando a volta de um filho perdido, de um casamento falido, de um emprego que não consegue mais o tê-lo, uma porta de emprego, restaurar as finanças. Creia. Que Deus não rejeita a sua oração em nome de Jesus. Eu oro e agradeço e enalteço para todos. Sempre amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomenda. Até o próximo encontro para a honra e a glória do Senhor. E aí Obrigado.